Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César Sanches, advogado especialista em direito imobiliário. Você sabe o quanto eu defendo a especialização. Quem faz tudo não faz nada, vai acabar enganando o cliente, vai acabar cometendo erros absurdos e vai se atrapalhar. Vai se atrapalhar, vai perder prazo, vai errar, vai acabar sim desgastando o seu nome e desgastando a sua carreira. Seja especialista. Quem faz tudo, gente, não faz nada. É possível o seu escritório fazer tudo, você criar braços novos no seu escritório, mas você, advogado, advogada, não pode fazer tudo, porque senão você não vai ter tempo pra família, pra você, é humanamente possível, você nunca vai ser especialista em nada. Eu sempre defendo isso, tá? Quem faz tudo, não faz nada. Não tem jeito, não dá pra gente querer abraçar o mundo, é uma realidade, né? Conversei hoje, inclusive, com o professor Gustavo sobre isso. Se a gente tenta agarrar tudo, a gente acaba não agarrando em nada. Inclusive, atrapalhando a nossa saúde, nossa família. Então, seja especialista, tá bom? Se você quer ser especialista, quer dominar o direito imobiliário, quer estudar muito, quer ser referência. Ah, professor, existe ser referência sem experiência? Isso não existe, né? Hoje em dia, muita gente vendendo curso, querendo enganar você, só pensando no bolso. E não pode ser assim. Na verdade, pra gente ser especialista em alguma coisa, nós precisamos estudar muito. Passar pelo período de maturação. Que não é fácil, é cansativo, estudar muito, estudar, 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 ler. Mas tem que ser. É pra todo mundo. Se você quer se especializar em direito imobiliário, eu indico você ler esse livro aqui, ó. É um manual de consulta rápida. Tem a minha doutrina, direito imobiliário de AZ, que nós vamos aprofundar mais nos assuntos. Mas uma leitura rápida, gostosa, didática sobre o direito imobiliário, tá aqui. E a oportunidade tá aqui. É o direito imobiliário de sucesso. Você que é advogado, especialista em direito imobiliário, ou quer se tornar especialista, advogado, advogado em direito imobiliário, você que é operador de direito e todo o gênero, tá aqui, ó. Advogado imobiliário de sucesso. Esse é o nome do livro. O livro que vai abrir portas pra você, que vai te ajudar. Seja especialista em direito imobiliário. Quem faz tudo, não faz nada. Esse livro vai fazer a diferença na sua carreira. Advogado imobiliário de sucesso, já está na segunda edição. É um manual prático. Você encontra nas melhores livrarias do Brasil. Livro que é indicado, sim, por diversas universidades, faculdades, instituições de OB. É indicado, sim, pela Sociedade Brasileira de Direito Imobiliário. É da Editora Mizuno. Entra no site, acessa, você vai ver a qualidade do que eu estou falando. Seja especialista, tá bom? Sou o professor Julio César Santos, quero o seu bem, quero o seu sucesso. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí